Não sei porquê Você insiste tanto em querer Alguém que não merece você E não queira corresponder Seu amor Não sei porquê A ficha não caiu pra você Você insiste tanto em sofrer Por alguém que não te ama Eu sei Que as aparências enganam E que o amor é bacana Procure alguém que te ama Pra mim Não é preciso se humilhar Basta a pessoa certa encontrar E feliz sempre será Não sei porquê A ficha não caiu pra você Você insiste tanto em sofrer Por alguém que não te ama Eu sei E as aparências enganam E que o amor é bacana Procure alguém que te ama Pra mim Não é preciso se humilhar Não é preciso se humilhar Mas a pessoa certa encontrar E feliz sempre será Eu sei Eu sei Eu sei E as aparências enganam E que o amor é bacana Talvez Procure alguém que te ama Procure alguém que te ama Para mim Não é preciso se humilhar Mas a pessoa certa encontrar E feliz sempre será Ah, 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 ah